Estamos recebendo hoje no Rolim Notícias o candidato a deputado federal, doutor Lauro, aqui da nossa cidade, pediu espaço para falar um pouco sobre o que a cidade de Rolim de Moura e também toda a regional da Zona da Mata pode esperar no caso de eleito ao cargo, eleito a deputado federal no estado de Rondônia. É claro que um deputado federal vai estar trabalhando por todo o estado, mas hoje a proposta é falarmos da nossa região. Então, candidato, bem-vindo à nossa programação, estamos tão próximos às eleições, faltam poucos dias, acho que é um dos momentos mais importantes que o nosso país está vivendo nos últimos anos, a gente não pode dizer o contrário, até porque todo o cenário da política que a gente vem vendo e acompanhando nos últimos anos, a política vem fortalecendo cada vez mais. E hoje o senhor veio aqui para apresentar para a gente as suas propostas, já é conhecido na cidade, passou pelo cargo de vereador, ficou por um tempo cerca de 50 dias também na Prefeitura Municipal e agora acredito que é o seu maior desafio, é assim que o senhor também entende? Toda eleição é um grande desafio. Quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus primeiramente, agradeço a vocês por ceder esse espaço. É importante para nós falarmos com a nossa comunidade, colocar aqui o nosso compromisso, reafirmar o nosso compromisso e, como você falou, é um grande desafio de enfrentar uma eleição, uma eleição que nós entendemos em alguns momentos ser injusta, porque algumas pessoas são mais beneficiadas e a gente fez uma eleição muito humilde. Por que algumas pessoas são mais beneficiadas? Porque quando se fala na questão dessas pessoas que estão no mandato, eles têm uma facilidade maior, uma estrutura muito maior, em detrimento dos demais. Mas se fosse, graças a Deus, que não é assim, que só o rico que consegue chegar ao poder. Senão, ninguém humilde, com menos condições, poderia chegar ao poder. No caso, o senhor está se referindo ao fundo partidário? O fundo partidário também e outros recursos. Quem está no poder, ele tem uma certa liberdade maior de discutir essas questões com a comunidade, porque ele vem mostrando algumas coisas e aí, muitas vezes, a comunidade fica presa àquilo. Quando, na verdade, ele não faz mais do que a obrigação. Então, nós temos que entender que é a função do agente político, do agente público, de cumprir o seu mandato e realmente trazer os benefícios que a comunidade espera. E, em razão disso, que é hoje a nossa candidatura. Que nós estamos em uma região onde foram eleitos muitas pessoas, tiveram a oportunidade, um mandato aí, para fazer em prol da nossa comunidade e acabou não fazendo. E nós queremos hoje mostrar que é possível fazer o que não foi feito até hoje. É muita coisa, nós sabemos que é um grande desafio que nós teremos que enfrentar, mas nós estamos com muito compromisso, com muita vontade, com muita determinação para atender essa demanda que ficou largada ao longo do tempo. Quando digo isso, nós temos situações de saúde que não foi bem atendido. E é muito triste, Gislaine, e a todos que estão nos acompanhando, quero cumprimentar a todos os internautas, através da TV também, que estão nos acompanhando, que é um momento diferente. E a gente fica muito triste que moramos, como moro na cidade desde 83, cresci junto com a cidade. A gente vê que pessoas foram eleitas aqui a vários cargos, com muitos, se for somar a soma de todos os mandatos dos eleitos aqui, quase chega a 90 anos. E se fosse multiplicar por 3 milhões de emendas, dava um total de 270 de emendas, milhões de emendas que poderiam ser implementadas aqui. E a gente vê que as coisas não foram feitas aqui. Nós dependemos de asfalto. Você hoje citou uma situação com relação às enchentes das águas, à drenagem de águas. É um trabalho que tem que ser feito. Ali citou o bairro, mas também tem aquilo, quando enche muitos rios, o centro da cidade também é prejudicial. Quando nós asfaltarmos o bairro Beira Rio, São Cristóvão, Boa Esperança, fechar, que é uma demanda da população que está cobrando muito isso, o asfaltamento. Asfalto é saúde, vai prevenir a questão de saúde também. A gente sabe que vai ser um gargalo a ser enfrentado. Asfaltando lá vai ter mais água no centro da cidade. Então, já tem que pensar. As pessoas que estão à frente e que irão assumir o mandato, terão que ter um apoio muito forte com a comunidade de Rorim de Moura, a grande zona da mata, trazer recursos mesmo. O senhor não acredita que antes do asfalto é necessário saneamento para não acontecer o que tem acontecido nos últimos anos? Acredito que tem que ser dessa forma. Infelizmente, acontece ao contrário. Asfalto e depois vem rasgando o asfalto para fazer o saneamento básico. Isso é uma cobrança ao longo dos anos que já vem por inúmeras pessoas que tem que ter esse olhar diferente da gestão pública. Porque a gente sabe que aqui quem tem que fazer o esgoto sanitário é essa empresa que está terceirizada, que foi feita a concessão para ela e tem que cobrar dessa situação para que aconteça o quanto antes, que é uma demanda a ser enfrentada. E nós, na condição de deputado federal, nós estamos abertos a discutir isso, saindo vencedor dia 2 de outubro com o voto no mil. Então, a gente sabe dos desafios. E nós iremos ajudar muito, tanto o município de Rolim de Moura como a Grande Zona da Mata. É o nosso compromisso de campanha, onde nós passamos. As pessoas entenderam a nossa proposta, entenderam a importância de ter um representante que realmente é da cidade, é da região. Aí fala, mas já foram eleitos outros. Já foram. Mas a representatividade no passado, ela estava sendo feita por pessoas que tinham compromisso com grupos políticos, com famílias políticas e o bem da verdade não fizeram um trabalho em prol da nossa comunidade, em prol da cidade e em prol da região. Já tem pergunta aqui ao candidato, o Irandir Lima, que é morador do bairro São Cristóvão, está perguntando, Dr. Lauro, quais os projetos, quais os seus projetos na área da saúde? Nós temos aí um compromisso, que foi a plataforma nossa de trabalho, que é transformar essa saúde de Rolim de Moura para atender não só Rolim de Moura, como a Grande Zona da Mata. Nós sabemos que, e eu não entendo por que, os gestores a nível estadual e os representantes nossos também não têm esse olhar de trazer a saúde mais próxima da comunidade. Esse é o nosso compromisso. Mas, para isso, eu seria um parceiro da gestão pública. Não adianta só falar isso. E de que forma será essa parceria? Eu vou trazer os recursos necessários para implementar, com construção de espaços adequados para atender a população, com os equipamentos necessários. E também nós iremos trabalhar muito firme com relação aos profissionais necessários para atender a demanda da saúde. De que forma nós vamos buscar recursos em Brasília para trazer, para implementar e aplicar em Rolim de Moura? Há uma necessidade. Fazendo isso, que é a tão sonhada regionalização, de fato, e de direito aconteça para nós, nós, além de apoiarmos a nossa cidade de Rolim de Moura e a Grande Zona da Mata, nós também iremos contribuir com a saúde dos outros locais, onde são polos hoje. Por quê? Se nós conseguirmos atender bem a demanda da nossa regional aqui, essas pessoas não serão necessárias ser transportadas para atender em Cacual e até mesmo em Porto Velho. Então, é isso que a gente quer fazer a saúde pública. Tem pessoas que falam, ah, isso é impossível. Não. Se quiser, se tiver vontade, é possível. E isso é uma cobrança que nós sabemos e é importante que a gente tenha representante estadual também no nosso município para cobrar junto ao governo do Estado essa posição, essa postura. Se atende a população em Porto Velho, tem os profissionais lá, por que não atender mais perto da comunidade? Isso é uma defesa que a gente vai fazer muito forte. Nós sabemos que tem a questão dos mais médicos nacional, do governo federal. É uma lei que a gente quer implementar também para dar possibilidade para ter o mais médico estadual, o mais médico municipal, que vai possibilitar aos municípios que não têm condições de pagar um valor mais alto para o médico, ter um médico disponível para atender nesse programa de governo. Então, é uma parceria que nós iremos firmar com todos os municípios de Rondônia, principalmente com a Grande Zona da Mata. E quando a gente fala em saúde, é bom deixar claro que nós iremos estruturar a saúde de Rolim de Moura, mas também iremos dar atenção à saúde básica, que é o primeiro atendimento que acontece nos municípios da Grande Zona da Mata e dos outros lugares de Rondônia. Então, a gente terá esse trabalho respondendo o Irandi. É um compromisso que nós firmamos, Irandi, com toda a comunidade. É isso que nós acreditamos que tem que ser dessa forma para a gente, junto, construir uma nova história, uma história para a população e para a comunidade, não só de Rolim de Moura, mas da Grande Zona da Mata. Candidato, a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos meses, enfim, o hospital de Rolim de Moura ser palanque para muitos candidatos, não só da nossa região, mas também de fora da região. Isso vai ficar só em promessa de campanha? Porque hoje, o que um deputado federal pode fazer para que realmente aconteça a regionalização? Isso depende só dele ou ele vai precisar de mais recursos, de mais apoios, de mais pessoas, prefeituras e outros candidatos também? A grande dificuldade que tem hoje do gestor é que é os recursos. E a gente está fazendo um compromisso com a comunidade de trazer esses recursos. Mas, claro, essa discussão depende da parceria com o prefeito municipal, que é o executivo, e também com o governo do Estado. Mas eu vejo que, se são cidadãos que têm o compromisso com a comunidade, nós não teremos dificuldade nesse diálogo de fazer essa parceria, trazendo o recurso para ser atendida a comunidade, do município e a comunidade do Estado de Rondônia, que pertence a essa grande zona da mata. Eu não vejo dificuldade com relação a isso. Por isso que a gente tem uma pauta com muita responsabilidade. E quando você falou que tem muitas pessoas usando dessa bandeira, eu acho justo usar. Mas muitos deles que estão usando tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. É uma grande diferença. Mas a gente sabe que é dessa forma mesmo. E a gente vai estar aí para cobrar, como representante no Congresso Nacional, cobrar também essa parceria com os representantes da Assembleia Relativa e junto ao governo do Estado, em parceria com o município. Voto frisar. Nós teremos, e como eleito serei, a partir do dia 2 de outubro, com o número 1000, o primeiro voto do deputado federal. Acredito nisso. E a população de Rolim de Moura está nos abraçando. E da grande zona da mata. Nós seremos eleitos. E iremos contribuir muito. Em parceria, tanto com o prefeito da cidade, o Aldo Júlio, como também em parceria com o prefeito dos demais municípios da grande zona da mata, para fazer a diferença para essa região que tanto espera. E é isso que nós acreditamos. O senhor falou sobre uma pauta, uma demanda que hoje está na sua lista, caso eleito deputado federal. Falamos sobre a saúde. Quais são as próximas? Você falou anteriormente, até via as suas entrevistas aí, e é uma pauta, é infraestrutura. As pessoas estão cobrando o asfalto, mas o asfalto na frente da sua casa. Um asfalto novo que vai atender a demanda. Nós temos essa pauta de trazer recursos também para asfaltar a Malha Vilhária de Rolim de Moura e dos municípios circos vizinhos aqui da grande zona da mata. Volto a frisar, o nosso compromisso é trazer e alocar recursos para atender essa comunidade e essa região. Além de asfalto, nós vamos brigar com essa questão do esgoto sanitário, que você muito bem falou anteriormente. Nós iremos também implementar medidas de apoio e o fomento da economia, trazendo recursos. Quando eu falo de recurso, que no governo federal tem vários ministérios e lá tem os recursos. Nós temos que fazer bons projetos, defendê-los, projetos esses que serão importantes para a comunidade, e defender em Brasília para trazer o recurso para cá. Nós não teremos receio nem dificuldade para discutir isso. Na condição de advogado, a gente vai conversar, ter um bom diálogo com todos os ministérios para trazer esse recurso e ser um grande parceiro do município e da região. E, além disso, nós queremos também fortalecer a agricultura familiar, fortalecer o agronegócio. Nós sabemos que está vindo muito forte na nossa região também, com a possibilidade de ter estradas para o escoamento da produção. Vamos trabalhar com a agricultura familiar para trazer novos técnicos para atender a demanda, para que o produtor rural, o pequeno produtor, possa produzir mais em sua propriedade. Nós temos uma pauta, porque a gente sabe que o produtor rural, a agricultura familiar, que sustenta a nossa mesa. A gente é muito grato, mandar um parabenizar a todos os agricultores pelo empenho, pela dedicação e o compromisso em produzir, cada dia produzindo mais. e nós temos esse olhar com implementos, trazer implementos, atender as associações do nosso município e da grande zona da mata, que a gente sabe que é uma humilhação hoje para que um presidente de associação, os associados recebam um benefício. A gente tem um olhar diferente, esse olhar voltado mesmo para atender essa demanda do agricultor, saber. E a grande diferença nossa, e é uma facilidade que nós teremos com a população, que enquanto fomos prefeito, vereador e presidente da Câmara, a gente sempre teve essa proximidade com toda a comunidade, e nós sabemos da necessidade que aqui o município e a região precisam. Então, essa é uma facilidade que nós teremos, e esse diálogo constante. Dentro da agricultura familiar, eu tenho um projeto, esse projeto vai atender o pequeno agricultor que, em alguns momentos, ele não consegue ter a sua propriedade no seu nome. Por que digo isso? Porque hoje tem um módulo rural, que é o módulo fiscal, chamado de 4 hectares, uma área de 40 mil metros quadrados. Tem pessoas que não têm condições, Gislande, de comprar a área sozinha. Ele compra em parceria com outras pessoas e fica dono de 2, 3 ou mais pessoas, que chama escritura de condomínio. Ele demanda de fazer um investimento na sua propriedade? Não pode, porque demanda da assinatura do seu vizinho. Muitas vezes ele pode pedir para o vizinho, o vizinho pode dizer que sim ou que não. Se o vizinho diz que não, já arrumam a rixa ou, muitas vezes, ele nem vai pedir para não ter essa discussão com o vizinho. A nossa proposta para levar para o Congresso Nacional é abaixar esse módulo fiscal de 4 hectares para 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados. O que isso importa? Importa na autonomia do cidadão que não tem condições de ter uma área maior. Ele vai ter o título de 1 hectare, que refere-se a 10 mil metros. Ele, com esse título, ele vai ao banco, consegue recursos, consegue empreender e fomentar a economia na sua pequena propriedade. O que isso importa? A autonomia. E o que ganha o município e a região? É o fomento e a oportunidade de gerar novos empregos também nessa pequena propriedade. Então, a gente tem esse olhar. E isso vai impactar não só em Rorim de Moura, não só no estado de Rondônia, mas vai impactar no Brasil, porque é uma proposta que vai ser discutida a nível nacional. E o que é aprovado no Congresso, todos são beneficiados. Então, a gente tem esse olhar e, na condição de legalista que a gente é, a gente vai contribuir muito na discussão desses assuntos, dessas pautas. Uma pauta importante que é muito bom a gente não deixar de frisar, que é com relação à educação. Nós sabemos que, após a pandemia, tivemos muita dificuldade, com pais sofrendo com relação ao meio digital, que era um meio online, virtual. Os professores sofreram. Quero mandar um abraço a todos os professores e educadores que foram muitos aguerridos e determinados em passar o material a essas crianças, mas nós sabemos que alguns pais, Gislaine, só tinham um aparelho de celular onde recebia a matéria da escola e quando, na verdade, em algumas situações tinha mais de um filho. Então, teve essa dificuldade. A gente quer fazer e ter um olhar diferente junto à comunidade educacional, trabalharmos com os conselhos, viabilizarmos uma nova forma para possibilitar que essas pessoas que tiveram perda no seu aprendizado sejam reparadas ao longo do tempo para que não venha sofrer na frente. E não é só a pessoa que sofre, sofre toda a comunidade, que nós sabemos que as crianças de hoje serão o futuro do Brasil. A pauta do candidato já estava montada ou o candidato foi montando a pauta conforme foi surgindo a necessidade? Quando declararam o candidato a deputado federal, a população veio trazendo as demandas. Olha, Gislaine, a gente já tem como norte e como a gente participa da vida pública, algumas coisas que a gente vê que é essencial e não pode fugir. Entendeu? Então, a gente tem isso aí. E claro que muitas pessoas perguntaram sobre algumas coisas se poderia ser do trabalho, ser implementado dentro da nossa metodologia e dentro do nosso... Enquanto deputado federal lá, nós estamos abertos e várias pessoas tiveram essas sugestões. Mas, dentro desse contexto, Gislaine, a gente fala com muita humildade, a gente procurou trabalhar com algumas linhas e plataformas, porque a gente sabe que o trabalho será muito árduo e enorme, mas algumas coisas que a gente tem como bandeira defender. E dentro dessas bandeiras, a gente participa do Partido Republicano, que é um partido conservador em defesa da família. Eu sou casado, pai de dois filhos, quero mandar um grande beijo aos meus filhos João Paulo e Lauren, mas também à minha esposa Daniela. Agradeço a compreensão que nesse período eleitoral é uma dificuldade enorme, mas os meus filhos e a minha família sempre me apoiaram. Quero também dizer e mandar um grande beijo à minha mãe, Maria José, professora universitária que foi aqui em Rolim de Moura, ela é muito dedicada também, Gislaine, nessa campanha nossa. E em nome da minha prima, Josiane, um grande beijo e ao seu esposo, Leonardo, mandar também um abraço a todos os demais familiares, meus tios de Paraná, tias, que estão imbuídos na luta desse voto. Quando você fala de pauta, a gente, além dessa pauta da família, da defesa, que a gente entende que tem que ser defender os valores da família, também os valores cristãos, a gente entende, sou cristão, sou católico, praticante, minha mãe, minha esposa são catequistas, minha filha participa diretamente servindo na igreja, então a gente tem esse olhar e quero mandar um grande abraço a toda a comunidade católica e toda a comunidade evangélica que também me receberam muito bem, que conhecem a nossa história desde quando do meu pai que foi vereador aqui no município, sempre nos apoiando nessa caminhada. Um grande abraço a todos e obrigado pelo carinho de ter recebido nós em sua casa, nosso material e nossos colaboradores. Quero dizer também, Gislaine, que além dessas pautas da família, a gente tem que pensar em criar oportunidades, novas oportunidades para a nossa cidade, para a nossa região, dentro elas, é trazer e fortalecer as empresas existentes, mas também trabalhar com a possibilidade de trazer novas empresas para cá, que é importante que hoje, falando de Rolim de Moura, a grande maioria da população mora dentro da cidade e a gente sabe que demanda de serviços, a gente quer trabalhar também com a capacitação, nós temos um prédio aqui próximo ao ginásio, que é um prédio do governo federal, nós queremos viabilizar cursos técnicos, viabilizar também o engajamento das mulheres de Rolim de Moura, das mulheres da região com novos projetos para elas possam possibilitar e aumentar o seu ganho e renda, é um olhar que nós temos também. E também não é diferente, aí que eu falo na grande região da Zona da Mata, no Vale do Guaporé, nós temos um trabalho também de trabalhar junto com o turismo, que turismo, nós temos o turismo evangélico, temos o turismo de fazendas, que nós temos grandes empresas e propriedades rurais que produzem muito bem, que ela recebe, pode ter a possibilidade de receber o cidadão para que nós possamos fazer um trabalho e chamar essa população para cá. E não será diferente também com as belezas naturais que nós temos, Cachoeiras, o Rio Guaporé, nós queremos implementar medidas para fomentar essa economia, para gerar novos empregos e oportunidades. Também é um trabalho que nós temos. E não será diferente, nossa, é muita pauta, não será diferente, Gislaine, com a pauta do direito adquirido, respeitar o direito de propriedade, aquele que está na propriedade há muito tempo, o governo federal tem que viabilizar a documentação, as pessoas estão sofrendo e nós, enquanto deputado federal, nós iremos trabalhar também muito firme com isso, para documentar quem está na terra, que é uma demanda que tanto é da região, de todas as regiões do Estado, mas tem o Baixão, tem nas proximidades de Castanheira também uma demanda com relação à regularização fundiária, tem também na União Moderantes, na Ponta do Abunão, então são N situações que nós, enquanto deputado federal, poderemos contribuir. E quando eu digo isso, nós temos as pautas dos investimentos, que é focada na nossa região de Rolim de Moura e a Grande Zona da Mata, mas também tem as pautas estaduais que nós iremos enfrentá-las com relação à regularização fundiária para dar direito e liberdade ao cidadão e na sua aposta ter o seu documento, o seu título definitivo. É o nosso compromisso também. Então, eu vou aqui agradecer a Lucineide da Cooperativa Recicóp, que está acompanhando a nossa programação, dizendo que está gostando bastante da entrevista, saber um pouco sobre as demandas para a nossa cidade. E para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui com o candidato a deputado federal, doutor Lauro, eu gostaria de saber se o candidato será atuante em todo o estado, porque hoje, uma das falas que o candidato muito usa, sou o candidato da casa, sou o candidato de Rolim de Moura, mas isso quer dizer que o candidato, caso eleito, será atuante somente na região, na sua casa, ou será atuante em todo o estado, diferente do que o senhor diz que os seus concorrentes estão fazendo? É, muito boa a sua fala. Quando eu digo que sou candidato de Rolim de Moura e da Grande Zona da Mata, o nosso principal compromisso é atender a demanda que ficou ausente ao longo do tempo. Então, é o nosso compromisso com essa região. Mas teremos as pautas estaduais, conforme falei anteriormente para você. Eu digo pauta que vou defender Rolim de Moura e a Grande Zona da Mata com relação a investimento. E as pautas que nós temos para defender são as pautas de todo o estado, discutindo com relação à regularização fundiária, que isso abrange todo o estado, a emancipação de algumas regiões, que nós temos que discutir critérios para emancipar, principalmente, a Ponto do Abunã, dando autonomia para aquelas pessoas que vivem, que precisam do poder público mais próximo. Com isso, já estarei ajudando também aquela demanda. Nem sempre é com recursos que ajuda, tá, Gislaine? Muitas vezes, é com um trabalho, com um compromisso que vai reverter para aquela situação, aquela região, um olhar diferente. Nós teremos esse olhar e é o compromisso com todo o estado de Rondônia. E quero dizer também que dentro dessas pautas nós iremos trabalhar em prol da sociedade rondoniense. Quando eu digo saúde da região da Zona da Mata, já estou contribuindo com as demais regiões também, porque vai ter o atendimento aqui na nossa regional, vai possibilitar atender melhor outras localidades. Então, é uma engrenagem. Mas aqui falo do compromisso com a nossa cidade de Rolim de Moura, com o compromisso com a nossa região, a Grande Zona da Mata. Por que digo isso, Gislaine? Que é bom, muito bem, deixar claro a população que está nos acompanhando. Na nosso partido, eu disputo a primeira vaga. Com 23 mil votos, eu tenho a oportunidade de se tornar deputado federal. Quando eu falo isso, Rolim de Moura tem 39 mil eleitores, a Grande Zona da Mata aproximadamente de 105 a 110 mil eleitores. Então, nós temos a possibilidade, falo para o senhor, para a senhora que está em casa, de ser eleito deputado federal com 23 mil votos, eleito por essa região. Por isso, é o meu compromisso com essa região. Eu quero trabalhar focado, não é trabalhar em outras regiões com relação a investimento, mas nós teremos esse olhar diferenciado para a nossa região. E quero a sua oportunidade, o seu voto, domingo, vote no mil. Acredite a importância de ter um representante realmente da região e da cidade. Por isso, eu peço seu voto. Sou o candidato da cidade. Preciso desse apoio e desse compromisso com toda a comunidade. Para citar um exemplo, o município de Espigão do Oeste, no passado, elegeu a Lúcia Tereza. Ela foi eleita deputada estadual quando a cidade toda abraçou e elegeu ela. Então, é importante a cidade de Rolim de Moura, a região da Zona da Mata, abraçar o nome do doutor Lauro, que esse tem origem, esse é a família daqui, nós podemos fazer um trabalho junto com vocês, diferenciado. Venham conosco, acredite, me dê esse voto de confiança que nós iremos transformar a realidade da nossa região, que nós temos coragem para transformar. Peço esse voto com muita responsabilidade, que eu olho no olho de cada um do senhor e da senhora que está nos acompanhando, do comerciante, do comerciário, do agricultor e todos que acompanham. Acredite que nós iremos escrever uma nova história que nunca foi escrita em Rolim de Moura, com muito apoio, com muita determinação, fazer a diferença. Esse é o nosso compromisso com cada um de vocês que está em casa. Obrigada, candidato. Obrigada pela sua participação aqui e na segunda-feira a gente já vai ter todos os resultados. Finalizando, então, peço domingo o seu voto. Mil é o primeiro voto do deputado federal, vota, é o primeiro a ser votado na urna e quero dizer que o voto do deputado federal é tão importante como o voto do presidente. É ele que pega as demandas aqui e leva para ser discutida em Brasília para trazer o retorno e a resposta à população. Conto com o apoio de vocês, no apoio da cidade de Rolim de Moura, da grande Zona da Mata. Acredite, vamos votar no novo doutor Lauro, deputado federal, com o número mil. É importante a comunidade entender isso. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vamos votar para a comunidade e não votarmos para grupos políticos e famílias políticas. Doutor Lauro, deputado federal, com o número mil. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até domingo, uma vitória. Eu até comentei segunda-feira o resultado, na verdade, a apuração vai acontecer aqui pelo Rolim Notícias. A gente vai fazer a apuração dos votos pelo portal e a gente vai até fazer a chamada para vocês. Então, no domingo, ainda saberemos todos os resultados. Acompanhe pelo portal rolinoticias.com.br. Deixa eu trazer um recado para vocês. Sorria que dá. Já chegou na nossa cidade a Odonto Company. Se você ainda não passou por lá, vá ainda hoje, dá tempo, durante a semana, até as 19 horas o atendimento. Sorria que dá. Que tal cuidar de você mesmo? Mesmo na Odonto Company. Só vem. Eu fiz Botox, mas tem também Invisalign e muito mais. Tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem. Você sabia que a Odonto Company tem mais de mil unidades em todo o Brasil? E agora ele está na sua cidade para trazer para você o maior conforto, a maior infraestrutura, o melhor... Tietchan e aí